Oi gente, eu sou a Maria Carolina e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje tá um pouquinho diferente, não estamos em Portugal, não estamos na Europa, estamos no Brasil, o meu lugar favorito no Rio de Janeiro e tô de férias aqui. E vou mostrar um pouquinho pra vocês porque hoje o meu namorado veio comigo, ele nunca tinha vindo ao Rio, eu já vim algumas vezes, mas então a gente vai fazer uns passeios turísticos e tal pra ele conhecer e a gente tá aqui na zona sul, na pedra do aeropuador e tô muito ansiosa pra mostrar tudo pra vocês, espero que vocês gostem e fiquem a gole com essas vistas maravilhosas e espero que vocês gostem de aproveitar um pouquinho do nosso dia com a gente. O lugar que a gente tá agora, aqui na pedra do aeropuador, olha só como é que é. Geralmente as pessoas vêm no final do dia pra aplaudir o pôr do sol e tal, porque tem uma vista sensacional, mas a gente preferiu começar o dia aqui porque não tem muita gente, pode dizer que nem tem tanta gente e depois a gente vai conhecendo esses lugares, vai ficando mais relaxado, entendeu? Agora nós estamos aqui em Copacabana e a gente vê aqui no forte de Copacabana, gente, olha essa vista maravilhosa e aqui tem o Museu Histórico do Exército, uma coisa assim, vou deixar o nome certinho pra vocês, a gente vai entrar lá dentro agora, vou mostrar e por acaso a gente veio hoje a gente nem sabia, mas terça-feira é grátis e hoje é terça-feira, então a gente não pagou nada pra entrar, então fica a dica pra vocês, porque essa vista vale muito a pena ver. Tchau. 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 Vou aproveitar que eu tô atrás desse quadro. que mostra o descobrimento do Brasil e tal, pra falar que os meus vídeos são sempre de Portugal, mostrando como é que é e querendo ou não eu ganhei bastante inscritos portugueses, então eu tô querendo mostrar um pouquinho do Brasil também pras pessoas, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de, nossa, é muito perigoso, não dá pra andar e não sei o que, e o Brasil mostra isso, claro que a gente tem que tomar cuidado, principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas não é isso que a gente ouve falar, sabe? Não é tudo isso, é isso que eu tô querendo dizer, que é um lugar muito bonito pra gente querer visitar também. Gente, olha o tamanho da minha mãe perto dessa munição, bem pequenininha. Eu gosto muito de museu, sempre gostei de visitar, então é uma coisa que quando a gente viaja, a gente sempre gosta de ir, mas se você também gosta, eu acho que vale muito a pena vir, porque é bem legal, sabe? Conhecer um pouquinho da história e também por causa dessa vista, vale a pena qualquer coisa, né, gente? E agora a gente vai dar só mais uma voltinha aqui por Copacabana, depois achar um lugar pra comer, eu tô procurando um lugar pra comprar souvenirs também, né, vocês sabem que eu adoro uma de geladeira, mas, enfim, vou mostrar um pouco pra vocês, se você estiver gostando, já deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal. Agora, clássico, né? Andando pelo calçadão de Copacabana, e ali na frente parece que tem uma feirinha com um colega nosso que tá com a gente, ele tá mostrando, certinho, porque ele conhece mais que a gente, e eu tô super ansiosa pra ir nessa feirinha pra ver se a gente encontra algumas coisinhas legais pra eu comprar. Aqui no apartamento, é, acabei não filmando muito aquela parte de Copacabana que a gente tava, a gente foi na feirinha, depois a gente começou andando ali pela Lórgula, entramos nos bairros, a gente jantou também num restaurante lá, mas como já tava meia-noite, a gente tava andando na rua, eu fiquei com um pouco de medo de ficar assim, sabe, com o celular pra cima e tal, porque eu acho que a gente tem que se cuidar também, né, não pode ficar dando assim de sorte pro azar. Mas o vídeo de amanhã, no caso, o próximo vídeo, né, o dia de amanhã vai ser muito legal, a gente vai no Cristo, enfim, espero que vocês gostem. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, e um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.